Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Que Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido irmão, querida irmã, reunidos hoje para meditarmos a Palavra, nós continuamos acompanhando a leitura dos Atos dos Apóstolos. E hoje, Atos 9, de 1 a 20, vai nos contar a conversão de Saulo. Acompanhe conosco. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias? E Ananias respondeu, aqui estou o Senhor. O Senhor lhe disse, levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando, impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Acompanhando a vida dos discípulos, dos apóstolos, nós vemos aqui Saulo que perseguia a igreja, que lá na morte de Estevão aprovou a morte de Estevão. Ele tinha plenos poderes para fazer todo o mal aos cristãos. E Deus, Jesus, escolhe Saulo, que depois se torna Paulo. Paulo de Tarso, o grande apóstolo, o grande apaixonado por Jesus Cristo, que chegou no fim da vida e deu a vida por ele. Saulo antes da conversão, Paulo depois da conversão. A gente sempre diz, Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não fala no cavalo, mas sabe que ele caiu. Quer dizer, muitas vezes nós precisamos cair. Cair em nós mesmos, deixar a luz de Deus iluminar a nossa vida para nos tornarmos grandes apóstolos, grandes discípulos de Jesus. Deus fez isso na vida de Saulo. Deus coloca na vida de Saulo a luz de Jesus Cristo, para que ele possa iluminar os povos e ser esse grande apóstolo das nações. Deus se usa de instrumentos débeis e fracos, dizia o nosso fundador, para mostrar a sua potência. Deus se usa dos pequenos, se usa daqueles que ele precisa. E Ananias não queria acreditar na conversão. E Jesus Cristo aparece e diz, não, olha, Paulo vai sofrer muito por minha causa. Mas vai lá agora e batiza-o. Ajude o meu irmão. Saulo na conversão é mandado para a igreja, em nome de Ananias. Assim somos nós. Nossa conversão é verdadeira. Nossa conversão vale a pena quando nós voltamos para a igreja. Quando o representante da igreja nos acolhe e nos ajuda a viver a fé. Assim, meu irmão e minha irmã, esse período agora que Deus convida a gente a viver com alegria e a ressurreição, podemos seguir o exemplo de Saulo. Que escutando a voz do Senhor, se abrindo a ele, vai com a igreja para anunciar o mistério tão grande da ressurreição de Jesus. Que nós possamos a cada dia fazer esse caminho de conversão na nossa vida. Nos deixar iluminar por Jesus. Deixar que ele nos guie, mostre o nosso caminho. Procurar sempre o conforto das palavras e o caminho certo através da nossa igreja. e sermos verdadeiros anunciadores de Jesus e de Jesus ressuscitado. Que São Paulo possa iluminar a cada um de nós. São Paulo, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto